MÚSICA Só por ti, Jesus, quero me consumir Como vela que queima no altar Me consumir de amor Pois tu és o meu altar e meu refúgio És a alegria de minha alma Só em ti repousa a minha esperança Não vacilarei nem mesmo na dor Quero seguir até o fim Só por ti, Jesus MÚSICA 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 Legenda Adriana Zanotto